Música Imagine um lugar onde ainda é possível sentir a natureza no seu estado mais puro. As praias não estão apinhadas de gente e as casas integram-se perfeitamente na paisagem. Numa área de 12.500 hectares de valioso património ecológico, no Alentejo, litoral, a Herdade da Comporta, propriedade do Grupo Espírito Santo, criou um lugar assim, a pouco mais de uma hora de Lisboa. Integrada na Reserva Nacional do Estuário do Sado e beneficiando de 12 quilómetros de praias, rodeada de pinhais e arrozais, que convidam a tranquilos passeios a pé ou de bicicleta. A Herdade da Comporta está hoje entre as apostas mais consolidadas do mercado turístico e imobiliário do país. É uma das maiores propriedades nacionais. É um projeto, enfim, que podemos dizer que tem várias vertentes. Temos cerca de 742 hectares em projetos turísticos. Os projetos imobiliários complementam, de certa forma, aquilo que é chamado o projeto global de Herdade da Comporta. Temos uma vinha de 30 hectares. É um património ecológico de inestimável valor. Os projetos imobiliários são projetos que seguem a mesma linha arquitetónica, enfim, que tenta recriar as linhas arquitetónicas da região. São casas de um piso que utilizam os materiais naturais, como a madeira. Aliás, este é um bom exemplo onde estamos agora de uma casa que tenta recriar uma casa, portanto, tradicional. E, no fundo, o espírito da Comporta é precisamente este. É uma ligação muito próxima entre o homem e a natureza. As casas tentam ter um espaço interior que tenha uma fluidez com o espaço exterior muito grande. São casas que permitem decks em madeira para que haja uma zona de lazer muito importante na vivência das casas. E os projetos, independentemente dos locais, refletem isso mesmo. Portanto, é um bocadinho este o espírito, digamos assim, das casas da Comporta. Para desfrutar de tudo isto num ambiente onde o conforto se alia à sofisticação, a herdade da Comporta preparou uma oferta com diferentes soluções imobiliárias. Dos lotes mais pequenos até aos maiores, é possível construir a casa dos seus sonhos, sempre com a envolvente inspiradora da Comporta. A sul da herdade, a poucos metros da praia do pego, as casas da Encosta recriam as linhas arquitetónicas das aldeias típicas da Comporta. Com 14 hectares, o condomínio é composto por 51 lotes de terreno, com áreas que variam entre os 1.300 e os 3.300 metros quadrados. O conceito arquitetónico foi desenvolvido pelos arquitetos Frederico Valsacina, Pedro Ferreira Pinto e pela dupla Rui Pinto Gonçalves e Suzana Baeta. A coerência entre todos os lotes e a sua integração na Encosta é assegurada pelo Paisagismo assinado pela PROAP, Estudos e Projetos de Arquitetura Paisagista. Nós estamos neste momento na zona das Lagoas, onde estão concentrados os nossos projetos imobiliários. As casas da Encosta, um condomínio privado com 51 lotes de terreno. As casas da Península, as casas em Madeira e Colmo, como é o exemplo desta casa onde estamos agora. E as casas da Ilha, que são umas casas que têm como principal característica um pátio central. Estas casas estão muito perto da Praia do Pego, que é uma das principais praias da herdade da comporta, onde tem também um restaurante Praia do Peixe. E esta proximidade à praia traz este carisma especial aos projetos imobiliários também. Portanto, temos os nossos projetos inseridos no Penhal, nesta natureza que estamos a ver agora e muito próximo da Praia do Pego. Portanto, este apontamento da praia com a floresta traz esta, digamos, esta mistura única aos projetos da herdade da comporta. Um espaço ideal para momentos de lazer e pura descontração, concebido para desfrutar em pleno de uma paisagem natural única e diferenciadora em todas as estações do ano. Música Música